E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Daí a gente volta aqui para mais uma super gameplay de ver depois de simbuleiro. Hoje estamos aqui, cara, num aeroporto, é, isso daqui é um aeroporto. Acabei de fazer um gameplay vindo para cá, para usar a galera aqui. E aproveitei que aqui tem um trajeto com a boca aqui, a gente está fazendo uma gameplay rápida. E aproveitei para estar gravando para o canal aí. Se você não é inscrito nesse aqui de paraquedas, inscreva-se, porque eu estou sempre fazendo conteúdos aí de simulação. Assim como eu também faço de jogos aí de novo, também vamos fazer jogos de terror, de terror de tiro, e também agora simulação de explosão. Então, já volta, pode aqui mesmo. Tchau, tchau. Engraçado que é o fone, pelo menos para mim, que eu estou jogando aqui, a gente, todo mundo está lá no meu fone. E a gente não vê tanta gente assim, porque a gente está num aeroporto. Mas eu faço de perigo, com as pessoas falando aqui, a quantidade a gente não vê. Então vamos aqui adentrar a nossa Mercedes-Benz, nossa porção de Mercedes-Benz Havan. Vamos começar mais uma jornada aí. Bem com... Nós temos 42 quilômetros para percorrer, mas lembrando que a gente está numa área metropolitana. Então isso não quer dizer que a viagem, embora seja curta, seja tranquila. Tá vendo aí? Já um caminhão ali, ó. Rota de colisão comigo ali, ó. Só que eu já vim já esperando isso. E para vir para a capaceira aeroporto, eu passei também por... Pernalços aí também. Então já tem uma noção que para sair daqui a gente... A gente vai ter que ter muita paciência aí com as leis de trânsito aí. Embora a van seja um veículo bem constante aí, ó. Olha como é que ela pega a velocidade facilmente, cara. Cara, pilotar a van aqui é muito bom. Principalmente para quem quer cortar a recorde aí, né. Quem quer rankear no jogo aí, no van que aí dos... Das melhores corridas aí de quem faz a Gameplay nesse jogo. E os save vão lá para a Asht também, para o van que ir lá, entendeu? E dá para rankear sim. E a van é um ótimo veículo para isso, né, cara. Olha como é que ela desenvolve rápido, ó. Já estou quase atingindo 100 km por hora aí, por tempo. Praticamente atingi. E aí, como super bom, cara. Super prático. Já estou a 30 km de concluir a nossa Gameplay, já. No resto, eu vou agradar aí os tripulantes aí da viagem aí. Os passageiros. É isso, cara. Eu sigo aqui fazendo... Fazendo aqui minha... Desbloqueando novas... Novas vielas aí. E nem sempre eu estou trazendo isso a Gameplay, entendeu? Porque esse jogo aqui é muito grande, cara. É muito mapa. Eu ainda estou pretendendo comprar mais DLC com esse jogo. Esse jogo tem uma DLC aí. De você jogar aí no país da Suíça. Da Holanda. Pretendo estar adquirindo esse... Essas DLCs aí mais futuramente. Também os outros veículos ficaram pendentes, né. Na gameplay passada aí eu comprei um ônibus aí. Comprei também essa van. Não, essa van aqui... É, eu comprei. Sendo que a outra van eu adquiri gratuito. Esse jogo aqui é refleto dos DLC, cara. Tem muito. Muito mesmo. Tanto gratuito como também conteúdo pago. É um jogo que... Você adquirindo ele aí na Ash aí, cara. Certeza de você ter bastante... Bastante tempo de diversão aí. Não recomendo você ir atrás desse jogo aqui falsificado não, sabe? Querendo dar papo de burguês não, cara. Porque eu já fiz isso num... O jogo não vem inteiro. Não vem. Tava com uma versão desse jogo aqui. E quando a gente vai baixar não fala que o jogo tá incompleto. Uma versão trial. Depois eu fui descobrir que o jogo não era nem trial. Mas não atualiza. Portanto eu não tinha acesso a... A tudo, entendeu? E o jogo ainda veio empurgado bastante. O que me fez é se esforçar aí pra adquirir o jogo original, cara. A gente gosta, mano. Vale a pena. Vamos ver como é que parece o lugar da rapapela. É uma trilha indiana. Parece que agora tá vindo. Toda vez que a gente tá atingindo aí o final de uma viagem... Ah, não acredito, cara. Cara, por que que ele fez isso, cara? Olha isso. Olha isso, cara. Cara, eu não entendi nada, mano. Eu não entendi nada. Ele jogou o carro pra minha mão simplesmente, cara. Tô dizendo, mano. Ó, de novo alguém vai jogar. Tem que ser. Cara, toda corrida isso acontece, mano. Sempre tem que ter uma... Alguma história, cara. Envolver o acidente. Não tem possível você correr nesse jogo aqui sem... Sem se acidentar, cara. O jogo é muito bugado nisso. É tão tempinho que eu não compro uma Gameplay aí sem... Sem coletinho nenhum veio. É mais tranquilo. Agora, se não. É uma atividade pra alguém não jogar o carro em cima de mim de novo, né? Depois dessa, cara, eu tô devido de mais nada. Se quiser NPC aí, a vez fica que nem os NPCs malucos lá no GTA, cara. Até respeitar o sinal. Não de passageiro aí. Não é melhor não. Para o sinal. Tanto que vem com um na rua assim não, cara. Caralho, viagem tão curta, tão problemática. Pronto. Vamos lá, vamos lá. É, mas ali já engarrafou ali, ó. E agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é estranho cara, aquela colisão que eu estava fazendo esse barulho antes Opa, já ficou amarelo Já posso ir né Já estamos próximos já Próximo do nosso destino Vou pegar agora a esquerda Pertinho Bora Já chegamos Pertinho 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 Pertinho